Fala pessoal, beleza? Antony novamente com vocês, bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa possível série, possível saga, eu tenho certeza que um jeito de outro eu vou fazer isso, alguém assistindo ou alguém não assistindo, de Elden Ring galera, e seguinte, aquele aviso sempre basicão, se você está curtindo o conteúdo deixa um joinha, se você não é inscrito no canal inscreva-se, comente agora ou no final do vídeo o que você vai fazer, o que você está achando, o que você acha que poderia melhorar e tudo mais, e se possível compartilhe o vídeo, o conteúdo com seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais, que me ajuda demais, fechou? Sem mais delongas, vamos nessa galera, bora jogar, bora jogar aqui, olha, eu estou com fome de conteúdo desse jogo galera, aqui tem mais uma, ou essa aqui tem como, ah não, isso aqui é um dos totens né, essa pedra de invocação está funcional agora, show, o que é isso? Ah, tem como eu invocar alguém mano, eu não vou não mano, só vambora Cal Castelo, opa, que isso velho Foul tarnished Foul tarnished In search of the Elden Ring Emboldened by the flame of ambition Someone must extinguish Ih maluco, é boss velho Que isso mano, eu não tô, mano, eu tô na merda, eu não tô upado, eu não tô nada Ai, ele tem ataque com, que isso velho, dá um, nossa ele tem, maluco Ele tem muito golpe velho Beleza Dá pra matar, mas eu literalmente não tô tirando Dano suficiente Nossa, ele ataca com o fiofó velho Fiofózinho comprido Vamos estudando ele aqui né, vendo a distância Ai Vagabundo mano, ele tá com o bagulho de propósito Ok, ok Ai, eu odeio ataque com delay, cara É muito mais fácil tomar ataque com delay do que Vem, maluco Essa luta vai ser tensa, galera Nossa, eu fui de cara no bagulho, mano Cara, como esse ataquezinho dele tem ataque mágico, meu escudo ele não bloqueia muita coisa Provavelmente eu vou falecer Cara, seria muito bom se abrisse a guarda dele pra um parry, né Ele não é difícil Aparentemente Ixi, que que é isso, mano Tá, talvez ele não estava difícil, né Eles devem ter níveis É É, galera Tô vivo, mano Agora eu não tô mais, né Seria bom se com esse pulinho ele caísse lá, né É injusto, né, porque eu caio, cara Esse senão Tá Beleza Bom, eu sei então agora Que aqui tem um boss Dá pra matar ele do jeito que eu tô Se Eu Souber melhor o padrão dele Porém, o ideal É que eu me melhore Ao morrer, você reviverá no último local de graça que tenha visitado Você deixará as runas que possuiu no local onde morreu Se você morrer outra vez Outra vez antes Isso aqui a gente já sabe, né Se eu tivesse 100 runas Um exemplo, 100 almas E morresse lá Elas ficam lá Se eu morrer de novo Antes de pegá-las Elas somem Sem segredo Então aqui Tá na hora da gente desvendar alguns locais, né Tipo, aqui um exemplo Tem alguma coisa aqui Como que eu viajo rápido pra cá Tá, é só apertar X Vamos desvendar um pouquinho, então Vamos ver o que a gente consegue pegar Eu queria muito conseguir usar a droga daquela Vamos ver se Samuel ia falar alguma coisa de novo Não, falou a mesma coisa, tá bom Porque tem uma casinha Tem umas cabras Cadê? Ela sai rolando, cara É mais engraçado Olha isso WTF Tá, aqui tem uma construção Cogumelo Tá, não necessariamente é uma construção Quer dizer, é uma construção Mas talvez não tenha interação nenhuma aqui, né Tipo Talvez não tenha nada Eu acho que não tem nada Tem um ponto específico no meu mapa Eu acho que é isso aqui, ó Possivelmente é o boss Vamos parar Tô escutando alguém gritando, velho Parece gigante É, é um gigante Olha ele lá Esse vídeo com certeza vai ser explorando mais A gente tentando desvendar alguma coisa Aqui eu acho que não tem como subir Será que o carneirinho pula mais alto? Como ele dá um pulinho duplo Tá, mas talvez não seja o suficiente Ah, tem como correr em cima dele, mano Opa, o que é isso? Esse gigantão vai encher o saco, né, mano? Vai, ele já me viu Esse é diferente do outro? Ele parece ser mais agressivo Ou eu que estou sendo mais estúpido Porque eu enfrentei aquele Aí você fica mais confiante Aí você pensa que vai ser easy Vamos ver como que a alabarda se sai Cara, esse pisão é muito chato Que isso, velho? O que ele vai fazer? Se ele já atira a espada das costas Dando um porradão, mano Fudeu Puta, ferro Essa estamina vai até o talo Uma coisa que eu não vi É se os itens têm durabilidade Que isso, mano? Ai, caramba Tinha que estar com a arma em duas mãos Estava tentando dar uma weapon art ali Me acertou, cara Mano, você deveria muito cair, velho Isso é muito chato, velho Olha isso, velho Foram todos meus estes Nossa, eu esquivei pra cima do golpe, mano Morri Tá, eu preciso que ele dê algum golpe Que ele fique muito exposto Agora, literalmente Tipo, ou é eu ou é ele Tá, foi ele Que bom Ele literalmente dá mil de De almas pra gente De runa Um peido e eu morro Que que é isso? Lágrima de cristal Nó de força É um item chave Misture no elixir Para aumentar força temporariamente A faca de emulação Ela parece não ser consumível Isso é bom Tá Não sei Aqui Claramente tem um lugar Para eu cair aqui Vamos chamar o carneiro Tem um lugarzinho Para eu descansar aqui, né Apesar É Apesar que ele provavelmente Cadê? Triângulo É, ele me deu dois estes a mais ali Mas eu tô apanhando muito Isso aí não vai ser o suficiente, mano Então é melhor descansar Daí eu volto pra lá Só que dessa vez eu ignoro ele, né Tipo Oxi Ela já veio, já? Nem falei com você, tia Que isso, mano Quero que você fosse capaz de enfrentar o desafio Que isso ocorre Parece que meus preocupações Não foram encontrados Torrent Tinha sua medida Desde o começo Mas eu apenas pretendia Mas tem uma outra coisa Que eu posso fazer Para oferecer a você Ajuda Eu posso levar você A sala de mesa A reunião Deveja Tarnas Champions Guided By Grace Eu também vou Tá bom O que que é isso? Mujer O que que você tá aprontando, mulher? Que mesa redonda é essa? Que isso, mano? O que que aconteceu, velho? Olha lá Ganhei uma conquista, velho Troféu Mesa redonda A mesa redonda é um lugar Onde os maculados se reúnem Guiados pela graça Devido a um pacto De não agressão O combate é proibido No local Essa regra vale Quando o ícone Da mesa redonda é exibido A mesa redonda Está localizada Fora deste mundo Ela só pode ser acessada Através de locais de graça Também pode ser acessada Ao usar um mapa Para viajar Tá Onde que é a mesa redonda? Nossa Mesa redonda é Ok Tá E o que que eu faço Aqui, mano? Oh, tem um NPC Aqui, velho O cara com a rodela No pescoço Tá Vamos bater um papo Aqui com ele Beleza Sim, eu vejo Cara Estudar encantamentos Tá Isso aqui não vai servir pra mim Porque é pra quem tem fé, né Cara Eu não tenho Cura urgente Cura uma pequena quantidade de pão de vida Cura Cura pontos de vida do usuário De aliados próximos Cura para veneno Alivia o acúmulo de veneno E cura o envenenamento Fortificação de magia Aumenta a negação de dano mágico Fortificação de fogo Aumenta a negação de dano de fogo Rejeição Produz uma onda de choque Que empurra os inimigos para longe Ah Chamas Acende momentaneamente Uma chama na mão Banquete de chamas Dispara uma bola de fogo feroz Legal, cara Legal, mas Pra mim não adianta Tem um outro povo aqui, ó Mano Eu sei O que você ensina Diálos Lânia Eu não sei se eu achei essa mulher Beleza O que é isso aqui Opa Opa Tipo Tá Aqui eu não quero ver nada Não Tem um nove de fé Nove de inteligência Eu pensei que tivesse Que nem o Acho que é o Orbeck Do Dark Souls 3 Se eu não me engano Dark Souls 3 Você precisa ter dez de inteligência Pra conversar com ele Mas aqui Aparentemente não é Tá O que que é isso Abrir A porta está bloqueada Tá Tem mais três lugares Pra eu ir Será que todos Dão no mesmo lugar Essas pinturas Sempre que eu vejo pintura Imagino as pinturas De ariandela Tem mais um NPC Esse aqui E aí mano O que O que você quer E aí mano Você não tem mais nada Pra falar Tá bom cara Essa é uma Uma de poucas palavras Será que eu deveria Fazer o gesto Pra falar com ele Como que eu faço Gestos Aqui Trocar Cadê o que eu aprendi É o que você quer Este Não tem nada a ver Bom pelo menos Eu acho que não né Não sei se tem que ficar esperando Aí vai saber mano Do jeito que esses Souls likes Eita ferro Que bagulho é esse mano Gêmeas idosas Cara Que bagulho feio Nossa Vende muita coisa Ofereceram um sino Acho que é coisa de pacto né Ou não Ferramentas Arco de runa Com o uso Concede a bênção De uma grande runa Equipada Anel de cifra Branco Quando sofrer uma evasão Pede ajuda De um caçador Anel de cifra azul Responde solicitação Ok Itens importantes Pedra da memória Aumenta os espaços De sintonização de magia Chave de espada de pedra A gente já sabe Por que que serve Medi bastante arma Florete Claramente É pra destreza Tá bom Cimitarra Machado de batalha Massa Lança curta Arco Arco Selo de dedo Que que é isso mano Selo sagrado Esmagador Precisa de fé Eu acho que é tipo Tá Entendi Armadurinha Talismã Assume a aparência De um anfitrião De dedos Tá Beleza Aqui não tem nada Cara Que lugar estranho Que lugar estranho Será que isso aqui é tipo Firelink Shrine Pra esse lado aqui Primeiro Vamos usar Armadurona Ah Isso aqui deve ser O ferreiro Opa Que isso Usar Penteadeira Aplicar Cosméticos Tá Tá Não Deixa assim Mesmo Bagulho bizarro E aí Fia Suave Tá bom Eu vou abraçar ela O que vai acontecer Você tá muito ousada Mulher Se controla aí Você é muito aconchegante Olha lá A benção Do balda Aquino O que é isso Você é muito acolhedor Eu diria Isso Valeu Obrigado por me soltar Mulher Deixa eu trocar outro papo Com ela O que será que acontece Vamos aceitar Só pra ver se Muda alguma coisa Mas talvez não Talvez tem que sei lá Upar algo Pegar algo Pra ir aprimorando Isso aí Não sei né Vai saber Tudo é possível Neste jogo Conversar em segredo Conversar em segredo Eu era conhecida Como um morto Depois que eu recebi O morto Eu li Com os restos Para fazer Mas antes Eu poderia Atenção Eu fui Acolhada Por o rei Mesmo Tudo isso Então Por favor E bom dia Para você Meu Isso aqui é um ferreiro É a cabeça dele Que estranho Parece os bichos Lá do Piratas do Caribe Do navio Do Ai do povo Esqueci David Jones Fortalecer arma Eu não Ah Pedra de forja Precisa de duas Tá Eu não tenho Cinza de guerra Tem só essa Mas que eu acho Que não compensa Duplicação De cinzas Da guerra O que é isso Velho Tá Não entendi muito bem O que é isso Vender Não vou vender nada Sobre as correntes Nas suas pernas Que corrente Que ele tem Na perna Ele tem Você é um prisioneiro Beleza Não tem mais Nada Para conversar Com ele Caramba Cara Que talvez seja Mó grande Tem mais área Para lá Isso aqui Não vai abrir Não Tentar Vir aqui Embaixo Tá Tem uma Névoa Com certeza Vai abrir Muita coisa Aqui Tipo Muita coisa Mesmo Agora o que Eu não faço Nem ideia Mas eu tô Tô achando Que aqui É tipo Firelink Shrine Não consigo Atravessar Isso Cara Eu tô com um Buff ali em cima O que é aquilo Velho Meu status Uma paradinha Vermelha Será que é porque Eu tô neste lugar Eu não consigo Atacar Talvez Talvez De onde eu vim Aqui É onde tem A mulher Doida Olha lá Beleza Não Não quero Trocar ideia Com ela Vamos para cá Deixei para ver No meio Por último Porque eu achei Que teria algo Mais interessante Mais importante Será que ali É tipo O final do game Sei lá Depois de eu pegar Esses fragmentos De anel Vou para lá Senta E tipo Já era O trono é meu Me dá Excalibur Tá ligado Eles falam tanto Da mesa redonda Aqui E como que eu saio Daqui Será que é só Com viagem rápida Eu acho que é Aqui é o primeiro lugar Onde a gente Foi O que será Que é aqui Vamos para lá Vamos explorar Um pouquinho Algumas áreas Porque não tem Muito o que a gente Fazer A gente tem Que se fortalecer Tem que pegar Fragmentos De pedras Para melhorar Eu estou Com dois Buffs Ali Mas eu não Sei o que Que são Eles Será que Consigo Ver aqui Na Menisquência Consigo Será que Resetou Isso aqui Não Tá ok Talvez Não tenha Do porquê Matar Todos esses Caras Aqui De novo Porque A gente Já enfrentou Eles Aquela Hora Esse aqui Tá aqui Moscando Esse aqui Eu vou Enfrentar Ele Cara É muito bonito Fazer Isso É muito Bonito E É que eu não sei Qual que é a experiência De estar assistindo Mas no jogo É muito fluido Tipo É uma mecânica Tá muito boa Cara Bem Bem fluida Mesmo Opa Ah Mais gigante Cara Vai falar Que tem mais gigante Aqui Que que é isso Parece que a árvore Tá mó perto Nossa Tem uma lua Gigante Ali Mano De dia O que que é isso Ah De novo Outro Desse esqueleto Doido Aqui Opa Tem uma fogueirinha Aqui Com certeza Vou me sentar Aqui Descansar Um pouquinho Graça perdida É muito estranho Tipo Graça Cara Isso aqui Galera Eu vou falar Fogueira Tá Opa Tem um malucão Aqui Dá pra eu pegar Também o meu Pocotó Né mano Tá pra atacar Tá pra atacar De cima dele Velho Tá Eu só sou Muito ruim Velho Toma essa Ô louco Mano Olha o hit Do mano Ô louco Velho O cara Foi combadíssimo Velho O cara Matou O meu Cavalinho Eu fiquei Estunado Duas horas No chão Daí ele pulou Velho Ele pulou Me arrebentou Será que é mais fácil Enfrentar ele No chão Eu acho que Talvez não Né velho Cadê Onde que fica Tipo O que eu perdi Será que eu tenho Que Ah Aqui Cadê Agora eu quero Enfrentar você Vagabundo Ok Esse ataque Perfurante É muito Bom Cara Oh Da hora Beleza É mais fácil Enfrentar dessa forma Fígado de fera Tá Beleza Mas o que eu quero Tá bem Opa Materiais Aqui Esse lugar aqui É meio suspeito Em mano As estruturas Gigante Quebrada Nossa Olha o tanto De bagulhetes Aqui Mas isso aqui É pra criar Itens Tipo Materiais E tal Ai caramba Ali é onde tem Aquela lupa gigante O que será Que tem ali Nada Não é possível Tem que ter Alguma coisa É isso aqui É isso aqui Cara Usar telescópio Olho de pássaro Usar os telescópios Olho de pássaro Em cada área Para ver Ao longe Como um pássaro E ter uma visão Melhor Do seu destino Caraca Mano Que que é isso Ó Tem Uma ruína Ali embaixo Não sei exatamente Pra que Aquilo É A arvorezona Realmente ela não tá Tão longe Ela tá próxima Essa região Aqui embaixo Ela parece Tá bem Zoada Cara Mas será que tem Algo mais útil Aqui Ou será que era Só pra ver Aquilo Aqui não faz Muito sentido Não Lá tem uma Outra construção Tá Nada Tão esclarecedor Vamos falar a verdade Tem alguns inimigos Acho que eles não Representam nenhum Perigo Muito grande É de fato Não São bem Tontos E aí O que é isso aqui Véi Fruta Ok Que que é isso Aqui Mano Vamos lá pra algum lugar aqui. Nossa, o pessoal... Ai, caraca, velho. O pessoal todo enforcado aqui, mano. Será que tem como equipar, tipo, sei lá, a besta e derrubar alguém? Vai saber, né? Olha o cara aqui, mano. E aí, mano? Ah, maluco. Você tá muito pilantrinha, velho. Oh, caraca. Isso, entala aí, velho. Cinza de guerra, determinação. O que isso faz? Não sei. Eu ainda tô bolado, mano. Eu quero saber como que... Será que eu posso ir na água, mano? Porque aqui o negócio parece que tá meio fundo, né, velho? Então, não sei. E você, cara? Ai! Será que eu dei sorte na hora que eu enfrentei aquele outro cara lá, velho? Será que ele não é fácil? Esse é o macho chato, mano? Ah, dá um stagger nele, ó. Já era, vacilão. Ah, um itenzinho aqui, ó. Pedra de forja, tá. Dá pra melhorar a arma agora. Tem um monte de coisa ali, ó. No teto daquele lugar, mano. Fogueirinha aqui. Muito bom esse ataque. Ok. Tem um... Literalmente, tem uma trilha pra cá que eu vou sair não sei na onde, mano. Não adicionou mais nenhum ponto de interesse. Puta ferro, mano. Os gigantão empurrando aquele baguletes lá que geralmente tem coisa dentro, ó. Acho que eu não preciso matar eles, não, né? Acho que só vir aqui e pegar. Será que dá? Não. E aí, maluco? Nossa, mano. O cara reagiu instantaneamente, velho. Ah, ele fica parado? Pixo chato, mano. É, eu acho que ele só fica pisando que nem uma babaca aqui, mano. Só que esses bichos são muito insuportáveis, velho. E o pior é que o pisão é o ataque mais chato dele. Porque o tempo de reação dele é muito baixo. Tipo, ele reage... Ele chuta muito rápido. Nossa, que isso, velho. Tá, vem ser pra cá, mano. Nossa, ele me capotou, velho. Aí, já é. Nossa, olha isso, velho. De onde saiu tudo isso? Tá louco, mano. Tem um senhorzinho ali no meio. O cara consegue nem andar, mano. Será que eu vou ter que matar todos eles, velho? O senhorzinho foi pra vala, velho. Isso. Vem um bocadinho de cada vez, velho. Beleza. Beleza. Eles morrem rápido. Tá, eles morrem muito rápido. Ok. Não, 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 não. Não faz isso não, velho. Caraca, mano. É muito bicho, velho. Onde esses, mano, vão ir, velho? O problema é enfrentar eles aqui, né? Que, tipo, demora e... Sei lá, né? Vai saber, eles não dão uma recompensa muito boa. Tipo, você perde tempo... A vida dele não encheu, tá bom. Bicho, insuportável, mano. Morre, cara. Chato demais, mano. Esse aqui ficou... Por que esse aqui ficou assim, mano? É, tá trolando, né? Tá chegando mais cara aqui. Nossa, ó, pisão na cabeça, velho. Opa, deu Stag? Nossa, eu tô entalado, mano. Ai, não deu tempo, eu acho, cara. Ixi, o que tá acontecendo, velho? O vagabundo ficou ligeiro, velho. Tá ok. Olha só o saco dele, mano. Bicho feio, mano. Tá. Será que agora eu consigo pegar a recompensa? Vamos ver. Espero que esteja algo bom aqui, né? Pelo amor, mano. É, agora dá. Vamos ver. Machado grande. Dê força. Dê destreza. Vai aumentar meu ataque físico. Só que, cara. 30 de força pra equipar isso, mano. Na boa. Não ajudou em nada, nada, nada. E você, mano? Nossa, tem um monte de cara aqui. Rezando. O que é isso? Ai, que dó, mano. Tá, valeu, falou, cara. Dá um rolê, carneira. Carneira é ligeiro, velho. O que é isso aqui? Opa, o que é isso, mano? Ixi. O louco, a planta ataca milagre, velho. Será que dá pra enfrentar ela, mano? Tipo, enfrentar dá, né? Será que dá pra eu ganhar? Eita. Tem as mini plantas. Pedra luminescente. Isso aí é aqueles negocinho que você deixa no chão, né? Se eu não me engano. Tá, vamos vendo. Se não tem nada. Tem mais umas mini plantas aqui. Por que que você ia se fechar a planta? Por quê? Valeu, falou. Nossa. Opa. Tem que tomar muito cuidado com a planta grande, cara. Eu não quero nem ver o quanto que esse negócio tira de mim. Nossa. Sai muito ataque, mano. Ixi, ela ataca. O que que é isso, velho? Olha aqui, ó. Aqui é boss, hein? Ali tem cara de boss. Cara. Nossa, ela é forte pra caramba, velho. Tô ficando envenenado, mano. E aí, mini planta? É, ali não adianta eu ficar defendendo. Se o ataque dela for só isso, o que eu acho muito difícil. Hum, peguei veneno. Aparentemente o veneno não tira muito dano. Ah, ela fechou. Isso, ela fechou, mano. Não sei porquê. Ah, ela fecha pra atacar mais, tá. É, o veneno ele parece demorar pra caramba pra sair. Mas ao mesmo tempo parece que ele não tira muito dano. Então, tá. É, o que me resta é ficar aqui sabugando ela, cara. Que isso, velho? Não, não. Esse ataque eu não quero tomar, cara. Eu não quero testar o quanto que isso tira de dano. Não quero. Muito obrigado. Beleza, faleceu. Eu tenho um corpinho aqui, mano. Carne imunizante curada. Que parada é essa? Flor venenosa. Pó de Miranda. Tá, umas paradas bem sinistras. Runinha de pobre. Só isso, mano? É, o grande trunfo deve estar ali embaixo. O pior é que eu tô com dois frascos, mas eu vou usar um. Eu tenho coisa pra... Aumenta a imunidade. Eu queria alguma coisa pra tirar esse veneno aí de mim, cara. Ele é infinito, mano. Cara, eu tô sentindo que aqui é boss e eu vou morrer, mano. É, aqui é boss, mano. Nossa, pra ajudar ele dá sangramento, velho. Ele usa o mangal, ó. Tá, ele não é forte. É que ele não me acertou, né? Talvez ele tire muito dano. Dá pra matar ele de boa, galera. O problema é que eu tô ferrado. Eu vou morrer pro veneno. É. Mas dá pra matar ele. Cabeça de abóbora louco. Verdade. Ele parece o cabeça de cebola, mano. Ali tinha... Eu nem sei onde tinha alguma... Nossa, será que eu vou voltar desde esse lugar aí, mano? Você tá louco, velho. Ah, não. As plantas ficam bem aqui, né? É, tá. Eu nem vi esse bagulho aí. Onde que era a parada aqui, né? Eu já vou ir direto pra lá. Será que ataque perfurante é melhor contra ele, mano? Deixa ele vir. Que eu quero pegar minhas paradas ali, né, mano? Aí, vagabundo. É, o ataque perfurante parece tirar um dano considerado. Sai daqui, mano. Cara, vou morrer de babaquice aqui, ó. Eu não quero testar o quanto de sangramento que tira isso, não, cara. Cara, o range disso aí é um absurdo, velho. Não, tá. Tá combando o vagabundo, mano. Tá, eu não tenho mais extras. Cara, falta um hit, mano. Eu não vou morrer, né? Tá. Inimigo derrubado. Tá, mano. Você tem que me dar alguma coisa, né, parceiro? Que a ideia era evoluir, buscar um item zimbão. E até o momento, nada. Nossa, onde tem um bagulho de graça, velho? Aqui dentro, mano. Graça perdida descoberta. O que é isso? Tem uma porta aqui, mano. Será que é aqui que fica a recompensa? Poxa, tem uma mulher aqui, mano. Um homem. O que é isso, velho? O que é essa máscara dela? Eu quero aprender feitiçaria pedrilhante. Será que se eu aceitar ela, eu não posso aceitar outro? Enfim, eu vou aceitar. Estudar feitiçaria. Estudar feitiçaria. Estudioso. Encanta a arma da mão direita com dano mágico. E escudo do Estudioso. Aumenta a negação de dano causada... De dano do escudo da mão esquerda. Tá. Aceno com a cabeça. É só isso, velho? Só isso, velho? Eu queria uma arma... Uma arma top. Uma parada bonita de se usar. Frascos. Adicionar carga. Não tenho nada. Também não tenho nada. Ô, louco, mano. Memorizar feitiço. Eu não tenho nada também. O que é que dê para usar? Cinzas de guerra. Eu peguei um outro. Ah, água. Oxe, por que agora dá para usar mais uma aqui na espada? Ela vai virar a espada reta do Lorde de qualidade, é isso? Fica quase que a mesma coisa. Só vai mudar... O que que determinação faz? Eu não sei o que que faz. Deveria ter um... Será que se eu colocar eu não consigo voltar? Ah, tem como deixar padrão. E aí não muda as escalas. Que para mim seria o ideal. Só que eu queria saber exatamente o que que faz essa habilidade. Será que não tem como saber, mano? Vamos equipar essa determinação aqui. Deveria também aparecer o dano total que eu vou ficar. Cadê? Trocar câmera. É o dano total ali. 99 mais 19. 115 mais 14. Vamos deixar o padrão. Tá, agora eu entendo que... É, agora eu tenho determinação. Mas o que isso faz? Cara, eu queria muito sumonar essa... Essa paradinha aqui. O que que determinação faz, galera? Como que eu vejo? Será que a determinação eu não consigo ver? Porque ele já está equipado? Talvez. Será que tem como eu desequipar? Vamos ver. Cinzas de guerra. Desfazer aprimoramento. Tem. Isso é muito bom e aparentemente não gasta nada. Eu acho. Determinação está aqui, ó. E não utilizava em todas as armas corpo a corpo. Concede afinidade e habilidades a uma arma. Nada demais. Mas fechou, galera. Esse episódio vai ficando por aqui, então. Conseguimos pouquíssimos tesouros. Matamos esse mini-boss, por assim dizer. E aquele recadinho de sempre, galera. Se vocês estão curtindo o conteúdo, deixa um joinha. Deixa um like, tá? Que ajuda muito. Comente o que vocês estão achando. Sugira conteúdos novos. Dicas e críticas construtivas, tá? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E se você puder compartilhar o canal, o vídeo com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais, me ajuda muito. Tipo, muito mesmo. Você que faz isso, muitíssimo obrigado pela sua força, tá? Mas você que não faz, mas assiste o vídeo até o final, muitíssimo obrigado também. Vou indo nessa, galera. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu e falou!